Já que a gente está falando desse eterno recomeço da vida, uma coisa que não dá para a gente deixar de falar é o resgate dessa capacidade de sonhar e que a nossa criança sempre foi muito sonhadora e conforme a gente vai adultecendo, envelhecendo e crescendo, a gente vai perdendo esses sonhos, a gente vai desistindo de sonhar ou vai simplesmente esquecendo os sonhos que a gente tinha. Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa importância e também esse resgate desses sonhos, da capacidade de sonhar, mesmo depois de velho ou de supostamente velho. Não é, meu querido guru? Eu queria que você falasse sobre isso. Olha que legal, os sonhos, na verdade, eles surgem da liberdade. Por isso que a criança sonha tanto e o adolescente ainda sonha se ele não foi muito traumatizado na infância. Vem da liberdade. Por isso que o sonho não é uma coisa colocada também erroneamente, né, guru? Na infância, tipo, estou velho para ter sonhos. Também é colocado muito na infância, na adolescência, como se eu passou o meu tempo. Na verdade, o sonho passou o tempo porque a pessoa perdeu a liberdade. Então o resgate dos sonhos, Ale, ele é o resgate, ele vem muito naturalmente quando eu me permito resgatar a minha liberdade de ser e realizar no mundo. Eu sempre falo uma coisa que é fundamental para que a pessoa resgate essa vontade de viver. É olhar para o mundo e falar, é minha casa, é a humanidade, é a minha família. Eu vou viver as experiências. Eu vou conhecer quem eu quiser, eu vou buscar, vou quebrar a cara, mas eu vou buscar porque os meus sonhos existem no mundo. Eu não posso me desconectar. Então assim, voltar a sonhar subentende você ressignificar o passado através do trabalho terapêutico. Eu uso muito também meditações guiadas para poder ajudar no processo. Então é isso tudo que vai gerando na pessoa a possibilidade de uma reprogramação mental e emocional para que ela se sinta merecedora, né? Porque o problema, perceba, ela perde, na verdade, o merecimento. Ela não se acha merecedora mais. Porque o tempo passou, porque ela acha que a chance dela já foi, porque aí vem toda uma série de preconceitos da matrix humana, que são limitantes, né? Que são bloqueadores da verdadeira prosperidade e felicidade. Então a criança, que a gente chama o arquétipo da criança divina, no estudo da criança interior a gente trata de vários arquétipos, né? A criança divina, a criança ferida, a criança eterna criança, que tem um lado positivo e você se sentir eternamente jovem, como nós falamos. Mas tem também o polo negativo, que é quando a pessoa se infantiliza muito. Então é a síndrome de Peter Pan. Aí já é ruim. Quando ela não quer ser adulta para nada. Entende? Quer ser muito irresponsável, muito inconsequente. É o polo negativo dessa história. Então para você se ajustar nisso tudo e resgatar os seus sonhos, tem que resgatar a tua liberdade e o teu merecimento. Trabalhar nisso. Resgatou a liberdade e o merecimento, é muito curioso ver. E olha, eu já conduzi milhares de pessoas nos meus cursos terapêuticos, né? E é muito lindo ver, porque as pessoas elas vão... No primeiro momento elas dizem assim para mim, Alê. Ah, eu... Puxa, eu nem sei o que sonhar. Eu nem sei o que eu quero. Depois de uns meses ali, às vezes até semanas, a pessoa diz assim, Puxa, está me vindo tantas ideias. Por que antes não vinha? Porque ela se libertou, ela se tornou livre. Então ela se sentiu merecedora de, no bom sentido, brincar na vida. Não com a vida, mas brincar na vida. A criança divina resgata a vida nesse prazer que o Guru estava falando de trabalhar, de fazer qualquer coisa. Tudo vira uma brincadeira evolutiva, produtiva. A gente está aqui conversando coisas sérias, bonitas, que podem inspirar milhares de pessoas que acompanham o programa de vocês, o podcast de vocês. Mas ao mesmo tempo, para nós, é também divertido. E tem que ser. Porque o ser divertido faz com que cada encontro nosso seja de uma forma, que a gente aprenda, cresça, ensine também. Aliás, eu gosto muito das raízes das palavras. E a palavra diversão significa dividir a vida em duas versões. Então eu tenho uma versão ao qual eu fui condicionado, mas eu bifurco. Eu divido, eu me divirto porque eu olho para o outro lado. Eu vivo outro patamar, outro estilo de vida que a minha intuição pede. Então tem muito a ver esse merecimento e esse prazer, essa alegria, com me dar a liberdade de viver experiências que eu nunca havia imaginado. Então quer aprender a tocar violino com 90 anos, beleza. Quer aprender a cantar, vai cantar. Quer aprender, quer empreender, vai empreender. Vai tentar, ou seja, dar essa liberdade, eu acho que é a si mesmo, é fundamental. É interessante que você falou isso porque teve uma palestra que eu dei uma vez, que eu fiz uma pergunta para o público que estava lá, sei lá, devia ter umas 200 pessoas. Eu falei o seguinte, se você tivesse o poder agora de realizar um sonho seu, e você tivesse certeza que não iria fracassar nesse sonho, que sonho seria esse? Eu falei, pensa rápido, quem tem esse sonho já, levanta a mão. De 200, umas duas pessoas levantaram a mão. Olha só. Duas, três. Eu falei, eu vou dar mais um tempo, vai, de novo. Eu estou dando a chance de vocês realizarem o sonho de vocês. Que sonho é esse? Vocês sabem qual o sonho que vocês querem realizar? Agora, levanta a mão. Passou mais um tempinho, dei mais uma ou outra. É o medo, né? Exatamente. Exatamente isso. E aí eu falei, todo mundo se olhou, eu falei, vocês não estão chocados, o fato de vocês simplesmente não conseguirem saber qual sonho vocês querem realizar? Porque como é que um ser humano vive sem sonhos? Ou seja, como é que um ser humano vive sem ser livre? Não é? Que é exatamente o que você falou, que é a liberdade. Exato. O que é? É liberdade para sonhar. Exato. Não é? Liberdade para viver o mundo que se apresenta. Que está conectado com a tua essência. É isso aí. Porque, na verdade, o que você adquire, se me permite acrescentar, é o que você adquire na vida adulta, mas a partir da segunda infância. São máscaras. Você aprende a usar máscaras, personas, são chamadas personas na psicologia, para você lidar com o mundo. Então você aprendeu, por exemplo, a ficar, como eu percebi, pelo menos, mais racional. Isso. Então isso é uma máscara, útil. Foi útil para você. Mas você não estava feliz assim, porque não era você, de verdade. Então cada um aplicou, por exemplo, Guru, se me permite também. Eu acho que por muito tempo, até pela história que você contou para mim no podcast, lá no Mente Neutra, eu acho que você deixou aquele bom humor, aquela alegria toda, ser uma máscara de muito sucesso. No YouTube, primeiro lugar, você foi um gigante. Mas ali você não estava inteiro ainda, como você está agora. Então, na verdade, a gente aprende a usar muitas máscaras e depois tem que aprender a tirar todas elas. Que dá um baita trabalho. Mas vale a pena. O que eu acho engraçado, quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas Marcelo, não é fácil, assim como você está falando, mas eu não falei que é fácil. Eu só falei que é o caminho. É difícil, mas vale a pena. É o caminho de desapegar-se de tudo que te aprisiona, de tudo que te limita. Então isso que você fez com as pessoas na palestra, por que a maioria não responde? Porque todos ali foram condicionados a cumprirem um protocolo. De trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família. Estão rodando em círculos. Viver um personagem. Exato. É uma máscara. Uma persona. Persona de pai de família, mãe de família, profissional. E fica nos papéis. A essência está esquecida. Quer dizer, a vida só tem sentido evolutivo. E eu falo como espiritualista também, não só como terapeuta. A vida só tem sentido evolutivo quando você potencializa a sua essência. O sentido da vida é a expansão da tua essência no mundo. É assim que você evolui e contribui com a evolução dos outros. Jesus Cristo falou, né? Brilha a tua luz no mundo. Uma candeia não se esconde debaixo do alqueire, que é uma caixa. Você não esconde uma lâmpada. Você põe no alto para iluminar a casa. Fala-se de Jesus. E ele ainda dá um outro exemplo. Ele fala que uma cidade se constrói no alto para que ela seja vista por todos. Ou seja, ninguém nasceu para ficar oculto, escondido, tímido, complexado. As pessoas têm que entender que, por exemplo, timidez. Timidez não é traço de personalidade. Timidez é doença. É transtorno. Ansiedade não é traço de personalidade. É transtorno. É transtorno. Transtorno da ansiedade. É medo. Timidez é medo. Ansiedade é medo. As pessoas têm que compreender isso. É isso aí. Não é? Quer dizer, elas não têm que viver. A gente chama isso, Alê, de modo de sobrevivência. As pessoas não vivem. Elas sobrevivem. Essa escravidão, na verdade, é um modo de sobrevivência. É verdade. O Cotrinho, eu queria que você falasse do seu curso Expressões da Alma. Eu quero dar um testemunho aqui. Minha mulher escreveu no WhatsApp, vou me inscrever nesse curso do Cotrinho. E olha que ela vê um monte de coisa do mundo espiritual. Esse curso deve ser bom demais. O que é? Gente, é muito legal. Expressões da Alma é um grande evento gratuito que eu vou realizar agora, semana que vem, dias 29, 30 e 31 de julho, online, ao vivo, ao meio-dia. E ele trabalha exatamente o resgate e a cura da criança interior. E o que é muito bacana, eu sempre coloco práticas. Então, a gente fica ali mais de duas horas, duas horas e meia, cada um dos três dias, trabalhando profundamente. Por exemplo, no primeiro dia, e ele está tudo encadeado. E é legal as pessoas se organizarem e fazerem os três dias. Legal. Porque os três dias são encadeados num trabalho que tem começo, meio e fim, literalmente. Então, no primeiro dia, eu vou trabalhar cura de traumas, que geram escassez. Eu explico justamente, Guru, como os traumas conduzem à escassez do amor, do dinheiro, do trabalho. Tudo tem a ver com trauma. Então, a pessoa vai entender isso muito claramente. No final, tem um exercício, uma meditação guiada de reprogramação mental e emocional fortíssima. A pessoa sai, fica até o dia seguinte naquela energia. No segundo dia, ela volta para a segunda live, segunda aula. Na segunda aula, ela vai trabalhar o resgate dos dons da criança divina que ela perdeu no tempo. É o resgate dessa essência que a gente estava conversando agora há pouco. Tem um exercício lindo no final também, de reencontro com a criança interior. E no terceiro dia, vamos programar o sucesso, a prosperidade para o novo tempo, para essa nova pessoa que ela está se tornando. Então, é um evento gratuito, que é muito bacana. E é só se inscrever para poder participar. Semana que vem agora, tem um link aí, né? Tem, eu estou me inscrevendo aqui já. Olha só aqui, expressões da alma. É grátis, é 29, 30 e 31 de julho, meio dia. Não tem erro. Não tem. Fácil. Online você faz da sua casa. Vocês aí de Portugal, Estados Unidos. Kaique, quando eu falo de Portugal, eu falo de Portugal. Mas vocês estão Estados Unidos, Japão, Brasil inteiro, que é a nossa grande audiência aqui. Olha que legal. Está tudo explicadinho. É só clicar no link aqui o primeiro. Traumas e condicionamentos que geram escassez. Na aula 2 vai ter cura e resgate da sua criança interior e ativação dos potenciais para o sucesso. Expressões da alma. Quero me inscrever. Que legal, hein? Vai ser um inventaço. E é grátis, grátis. Você não vai pagar nada. Você só vai fazer, só vai receber. Olha que delícia, hein? Esse presentão aí do Marcelo Cotrim aqui, que é um grande mestre e professor que eu escuto há tantos anos agora nos podcasts online, nas redes sociais. Ele tem um conhecimento muito, muito incrível. Porque eu fui uma criança diferente do Ale. O Ale sofreu muito bullying físico, né? No meu caso, não. No meu caso, o que que acontecia? Vou aproveitar que isso daqui já foi fazendo uma consulta. Vamos lá. Eu era uma criança muito criativa, né? E muito, mas assim, totalmente mental. Assim, né? Eu era só daquelas crianças... E minha mãe me colocou num colégio, inicialmente naquele jardim que falava antigamente, assim, super, hiper aberto. E aí eu podia fazer tudo, pintar o elefante de rosa. A professora não interrompia as brincadeiras, eu lembro disso. Era muito legal, era um método mais super avançado. Certo. Aí ela teve a brilhante ideia de me colocar no colégio mais jesuíta possível e católico que existia na face da terra. Assim, isso quando eu entrei na fase mais serinha ali, na primeira série, etc. E aquilo deu um nó na minha cabeça, né? Eu já contei essas histórias algumas vezes aqui. Então, eu tava numa aula de religião e a gente tinha só uma televisão de 29 polegadas. Era aquelas coisas stadium, assim, né? Que as pessoas ficavam assistindo. A aula da catequese, o que tinha na missa, não sei o quê. E, de repente, antigamente as televisões eram ligadas... Era videocassete, né? Que se passava lá as coisas lá do Vaticano, sei lá o que era aquilo lá. E no que desligou, entrou no OHF e começou a passar MTV. E começou a passar o Axl Rose cantando. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ser um cara cabeludo, só não usar um shortinho colado lá no final. E eu falei, é isso. É a alegria, né? Eu queria... Eu queria ser um roqueiro, eu pensei. Liberdade, né? Liberdade total. Não ficar vendo essas coisas chatas. Criança não queria ver aquilo, né? Com certeza, castrava muito, né? Nossa, era horroroso o negócio daqueles, né? Tinha aula pra... Eu tinha que saber. A pessoa falava assim, procura na Bíblia aí, Jó, não sei o quê, não sei o quê. Aí tinha um tempo, cronometragem, eu tinha que achar, eu ficava desesperado. E eu não achava. Aí, dali, eu ganhei de não gostar da Bíblia. Olha que legal esse ensinamento. Pois é. Porque ficou aquilo na minha cabeça. E é o livro mais legal do mundo. E eles me ensinaram que o livro era chato. Exato, exato. Não, muito legal a tua experiência. Acho que os mentores me mexeram ali na televisão pra entrar o HF ali. É, aí eu falei, ah, me salvou. Você poder ver ali MTV. Total, cara, total. Eu acho que é isso que é importante. Tem que ter estímulo, né? Estímulo, se não houver um estímulo pro teu potencial, você poderia continuar triste. Você poderia se tornar uma pessoa muito triste. Muito deprimida. Né, por quê? Porque você, aliás, aproveito pra falar uma coisa que eu acho que tem muito a ver com esse perfil seu. Guru, vê se tem sentido, tá? Claro. Mas eu acho que você tem esse perfil mais TDAH que se fala hoje em dia. Porque o que é o TDAH? Que as pessoas tratam muito como um problema, como uma doença, mas eu não vejo assim, não. Eu vejo como a criança TDAH, ela é criativa, ela associa ideias, ela pensa rápido. Só que não é dado, normalmente, vazão pros potenciais dela. E se não for dado vazão, vira uma panela de pressão. E aí ela adoece. Aí ela fica ansiosa, angustiada ou agressiva. Então, assim, você tem um potencial gigante, criativo. Ainda bem que a escolinha da infância e provavelmente, né, na tua casa, teu pai e tua mãe tinham essa postura pra permitir ele te levar pra uma escola assim, isso. Então, te deu uma oportunidade naquela fase fundamental de marcar o sentimento de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, na segunda infância, que é aquela fase que eu falei de contato com a cultura do mundo, com as regras do mundo, tentaram te castrar. Por isso que eu acho que você viveu oscilando depois, entre esses dois lados, por um tempo. Até encontrar teu jeito próprio de ser e de fazer as coisas. Por isso que você também ficou dividido. Olha que interessante. Entre a pessoa e o personagem no YouTube de muito sucesso. Porque isso tudo era aquela divisão entre o guru da primeira infância e aquele que teve que lidar com o mundo. E as regras e as dificuldades, né? Tem todo sentido. O Alê falou uma coisa muito interessante. Agora eu vou falar um pouco do Zé Graça, né? Que eu fazia umas thumbs muito feias, assim, mal feitas. Você faz umas thumbs muito bonitas no paranormal. E o que são essas thumbs mal feitas? Agora o Marcelo falando que eu tô me curando da criança. Nossa, eu odiava as regras de estética. Odiava. O Alê faz elas muito bem. Eu amo elas hoje porque eu sou adulto. Eu entendi. Ele faz as thumbs lindas. Eu olho e falo, nossa, uma obra de arte. Essa aqui da cura da crença interior. Ficou bonita. E eu estava afrontando essa minha escola. Perfeito. E eu falo assim, eu não preciso dessa estética. Eu faço sucesso escrevendo. Eu faço errado. Eu escrevi os negócios com umas letras, com umas fontes tortas, de propósito. É rebeldia, né? Era de propósito. Pra ficar feio mesmo. Eu falava, isso é graça. Que coisa feia aqui, ó. E o pessoal, lógico, né? O bando de adolescentes ali, que eu era também. Eu fazia com 25 anos. Era um adulto mais pra adolescente ali. E aí era toda aquela turma que fazia aquela coisa rebeldia. Era uma pichação aquilo, né? Era uma coisa feia, mal feita. Mas era artístico. Você reuniu muita gente que queria essa referência. Fazer isso, né? Isso aí. Deixa eu só contribuir com esse depoimento do Guru, que é engraçado. Porque é o seguinte, quando o Guru montou o canal dele, o que aconteceu? O Guru começou a montar as Thumbis. Ele montou as primeiras Thumbis deles do jeito dele. Aí ficaram aquelas coisas tudo meio torta, meio horrível, meio horrorosa. Aí o Guru falou assim, pô, Alê, faz uma Thumbi. O problema é que eu olhei pra Thumbi e eu falei, Guru, a sua Thumbi tá maravilhosa. Ele falou, não, mas tá toda torta, tá horrível. Tá uns azuis misturados com amarelo. Tá umas coisas toda troncha, umas fontes erradas. Eu falei, Guru, isso aqui é você. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a pegar as Thumbis do Paranormal, que eu montava. Ele tentou montar por cima. Aí ficou uma coisa muito feia que eu falei, Guru. Não dá certo. Essa arte não é sua, Guru. Não é Zé Graçal, né? Aí ele tentou resgatar o que era ele e fez um meio termo ali. Fazer uma coisa mais Zé Graçal, porque é o estilo dele. É o estilo dele. Não dá pra fugir. É, mas acho que é o equilíbrio que vocês dois têm no trabalho de vocês aqui. Acho que é um belíssimo equilíbrio, né? Por isso que um aprende com o outro e gera um equilíbrio também pra que todos se identifiquem. Vocês dois representam dois arquétipos também. Interessante isso? É isso mesmo. Você tem um arquétipo de ordem, de seriedade, mesmo que você seja hoje mais solto, mais divertido, porque eu falei, você resgatou, você tá resgatando, mas é muito forte em você. O Guru já tem esse arquétipo mais de brincar, de zoar, que vem da história dele, né? Que sintoniza mais com o lado infantil. Mas isso é perfeito. Os dois lados se completam e um vai aprendendo com o outro e vão trocando, né? E é engraçado que eu tenho um lado adulto mais infantil ou eu tenho um lado infantil adultilizado. Por quê? Porque eu sou colecionador de brinquedos. Eu gosto de colecionar brinquedos antigos e o Guru já acha brinquedo uma besteira. Ele não gosta. Ele fala, ah, esses... Aí ele vê uns brinquedos meu velho aqui, que eu paguei uma fortuna, porque tem 40... Porque, imagina, eu gosto de comprar os brinquedos com caixa. Brinquedos de 30 anos atrás com caixa de papelão, você imagina. Pra caixa de papelão estar inteira, tem que ter ficado num container hermeticamente fechado durante 25, 30 anos. Então, quando sai dali, vale muito dinheiro. Claro. Aí, às vezes, aparece uma caixa velha, meio amassada, meio embolorada. Aí eu paguei uma fortuna, porque a caixa está intacta ainda. O brinquedo de 40 anos, o Guru fala, meu, o que esse lixo está fazendo aqui? Então, meu, o Guru... Mas fala uma coisa, você teve brinquedos que você queria quando você era criança? O quê? Se eu tive, se eu os tive. Quando você era criança, te deram, te deram, te deram, te deram. Meu pai me esforçou muito pra me dar, ele dava alguns. Tá, então, porque parece uma compensação, assim. É uma total compensação. Então, assim, todos os brinquedos que eu via quando eu era criança, por exemplo, que eu ia na casa dos meus amigos, que eles tinham um brinquedo lá que era super incrível, ou, por exemplo, que eu não tive, é o brinquedo que eu procuro mais hoje. Sim, sim. E por que eu gosto de comprar brinquedo com caixa? Já contei essa história algumas vezes, eu acho. Eu gosto de comprar brinquedo com caixa, ou dentro do blister. Certo. O brinquedo vazio não tem tanto valor. Por quê? Porque eu gostava de... Eu morava perto do shopping, então, todo dia eu ia no shopping e ficava olhando os brinquedos na loja. Perfeito. E eu ficava olhando os brinquedos na vitrine. Tem todo sentido, é. Então, eu passava horas olhando o brinquedo, eu virava de um lado, olhava o catálogo, olhava o outro, daí ia para o outro. Agora você tem a sensação de que é seu. Exatamente. Mas eu gosto dele na caixa, porque eu gosto de ter o mesmo prazer que eu tinha quando eu ia na loja, pegava no papelão da caixa e ficava virando e olhando, é o que eu tenho hoje. Então, é esse o meu resultado. Outro dia ali eu comprei um Gênios. Gênios, aham. Mas eu comprei uma reedição, mas perfeita, com igualzinho, assim, que eu tive também quando eu era criança. É isso aí. Ah, vou reviver isso aqui. Mas o Guru, ele não tem essa coisa com brinquedo, é impressionante. Ele tem zero vínculo com brinquedos do passado. Eu tenho total vínculo, assim, absurdo. É diferente. Tem experiências diferentes. É, eu acho que também tem o porquê disso, né? Provavelmente você se sentia livre com brincadeiras de rua, de parque, de... Eu acho que é o modo que você se sentia livre. No caso do Alê, é o sentimento de não ter tido o merecimento, sabe? De ganhar isso. De até ser valorizado por isso. O Guru acredita que seja mais um sentido da busca da liberdade, porque o brinquedo remete um pouco também ao brincar dentro. Ao brincar num ambiente mais controlado. Esses brinquedos de caixa. Você teve muito isso, não teve? De ir pra rua, de brincar mais fora. Fora. Eu acho que você, talvez, não tanto, né, Alí? Então, você vê que bate o porquê vocês têm essas tendências, entende? Diferentes, é. Não, mas, ó, deixa eu só agradecer meu pai aqui, porque ele me deu brinquedos no Natal. Eu fazia... Que marcaram. É, eu fazia aniversário dia 22, aí Natal, né, dia 24. Então, assim, eu ganhava meio que um presente. E aí, meu pai me dava aquele presente, um bom presente por ano. Somos do mesmo dia, né? 22. 22 de dezembro. Legal, interessante. E aí, eu guardo até hoje esses presentes que meu pai me dava, esses carrinhos, esses brinquedos, esses bonecos. Eu tenho a caixa perfeita e vale uma fortuna. Uma fortuna. É. Vale uma fortuna. Eu tenho caixa de brinquedo lá que vale 5 mil reais. Uma navezinha de plástico dentro de uma caixa. Sim. Por que o quê? Porque não existe mais, né? Porque todas se perderam, porque a caixa era frágil. Enfim. Mas é, então estão agradecendo meu pai de novo aqui, que ele me deu presentes maravilhosos aqui, assim, pra agradecer. Que bom. Honrar, né, a família. É isso aí.